Oi, pessoal! Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história com carros. Eu sou a Isabel Farinelli, trabalho com marketing automotivo e sou dona dessa Brasília maravilhosa aqui e eu vou contar um pouquinho da minha história com ela. Vamos lá, Isabel, me conta como e quando você adquiriu esse carro. Então, meu pai comprou esse carro em 2020, em março de 2020, tinha acabado de entrar a pandemia e a reforma foi no ano da pandemia mesmo. Como não tinha muito o que a gente fazer, a gente não podia sair, a gente não podia fazer outras coisas, a Brasília foi o nosso passatempo, foi o nosso hobby. O que te levou a escolher uma Brasília como projeto de customização e como seu primeiro carro? O primeiro carro do meu pai foi uma Brasília. Na verdade, o carro da minha avó era uma Brasília e aí meu pai pegava, andava, fazia as customizações dele, isso quando ele fez 18 anos lá e eu coloquei na minha cabeça que eu queria que o meu primeiro carro fosse uma Brasília, assim como a dele foi. E foi uma sorte muito grande a gente encontrar essa Brasília vermelha, porque eu amo vermelho, né? A gente deu uma pesquisada boa, a gente olhou outros carros, enfim, mas a Brasília, assim, dos que a gente olhou, era a melhor que tinha. Por que customizar a Brasília e não mantê-la original? Olha, não é comum a gente ter carro original aqui em casa, acho que é uma regra a gente não ter o carro original. Nunca foi, nunca passou pela minha cabeça ter um carro original. Nem a Brasília ou qualquer carro que eu tenha. Assim, será muito raro, nem que eu mexa só na parte estética, eu preciso mexer em alguma coisa. Aqui em casa é padrão, a gente não gosta do que é igual, do que todo mundo tem. Uma Brasília qualquer pessoa pode ter, mas uma Brasília customizada do nosso jeito, só a gente tem. Quais foram as primeiras ideias que vocês tiveram pra customização da Brasília? Então, aqui em casa a gente costuma dizer que abaixar o carro um pouquinho e colocar a roda não tem erro. Então você pode ver que, com exceção da Hilux, todos os nossos carros têm rodas diferentes e são um pouquinho rebaixados. E já era a ideia da Brasília, a gente queria uma roda bacana e abaixar ela um pouquinho. E aí o resto vai casando, né? O meu pai já tinha pintado o Fusca antes, o teto do Fusca já era diferente. E pra mim era inegociável que a Brasília tivesse uma pintura no teto bacana. E ela realmente tem. E acho que isso, pra quem vê de perto, é o que chamou mais atenção. Então o resto vai casando, a gente vai vendo um projetinho aqui, um projetinho ali e vai colocando no que a gente gostar, tá? Como que foi o processo, a experiência de reformar esse carro durante a pandemia e com o seu pai? Ah, foi muito bacana, foi muito legal. Como eu disse, a gente não tinha muito o que fazer na pandemia, né? Não podia sair, não podia ir pra festa, não tinha aula. Eu estudava num colégio público e as aulas estavam online, então eu tava muito tranquila, questão de matéria, de estudo, enfim. Não trabalhava, então a Brasília foi realmente o nosso passatempo. E a gente só não surtou na pandemia com falta do que fazer, porque a gente tinha muito o que fazer. Então, no início ela ficou muito tempo parada no lanterneiro, mas quem pintou foi a gente, quem mexeu no motor foi a gente. Quem montou ela foi a gente, então a gente teve bastante coisa pra fazer. Foi uma experiência muito bacana, sabe? E foi meu primeiro carro também, porque de todos os carros que a gente tem aqui em casa, eu não ajudei a mexer em nenhum. A Brasília foi realmente o carro que eu peguei pra ajudar também. Quais que foram os momentos mais desafiadores e os mais gratificantes desse processo? Então, desafiador foi o fato da gente começar a descobrir que tinham mais coisas pra mexer do que a gente esperava, principalmente, né, eu acho que exclusivamente na parte de lanternagem. A gente comprou o carro e já mandou praticamente direto, assim, pro lanterneiro. E aí a gente foi descobrindo que lá atrás precisava de alguma coisa. O paralamas precisava mexer, tava cheio de podre dentro, dentro do carro também, no assoário, tava com muito podre. Lá no porta-malas, na parte de trás, tava assim, tinha muito mais podre, tinha muito mais parte que a gente precisava mexer do que a gente esperava. E a gente não é daquele tipo assim, que vai colocando massa em tudo, arrumando, arrumando, não. A gente foi muito atrás de procurar peças novas, né, ou semi-novas, em ferro velho e tudo mais. Então, eu acho que esse foi o principal desafio, sabe? A gente ter que gastar mais do que a gente esperava e ter que procurar peças boas. Mas, ao mesmo tempo, foi também a parte mais gratificante, porque era muito gostoso. Esse processo de ir no ferro velho, de pensar, ah, será que vai ter o que a gente precisa? Enfim, é muito gostoso, sabe? O processo de fazer o carro é muito gostoso. O processo de escolher se realmente ia ficar nessa cor, se a gente ia mudar um tom, alguma coisa. Escolher as rodas, essa parte de escolher mesmo, sabe? Eu costumo dizer que eu gosto de sair pra eu me arrumar. Quando eu tô no rolê, nem é tão legal assim, mas a parte de me arrumar eu gosto. E isso foi legal no carro, sabe? A parte da gente arrumar a Brasília. A gente vestia ela do jeito que a gente queria, a gente escolheu o que a gente queria. Quais modificações mecânicas, estéticas, enfim, vocês fizeram no carro? A maior parte foi mudança estética mesmo, mas também nem, assim, mudança, sabe? Porque ela já era vermelha, continuou vermelha. O motor dela já era original, 1600, com carburação dupla. A gente pintou ele, mexeu nele e tudo mais. Melhorou ele, mas era o mesmo motor dela, então o motor ficou o mesmo. Suspensão, a gente colocou catraca e manga deslocada, mas aí a manga deslocada deixou a roda muito pra fora, pegava aqui. E aí a gente já voltou pro normal. E os bancos, né? Que os bancos dela eram aqueles originaizinhos mais baixinhos. E a gente colocou o banco Procar de época, que é assim, a gente adora. A gente coloca também vidro elétrico e sol nela e são coisas, assim, muito diferentes. Tem alarme, tem tudo, então isso aí também é bem diferente, é um diferencial que todo mundo quer e fala Nossa, que legal! E tal, eu gosto. Você e seu pai fizeram tudo sozinhos ou vocês contaram com a ajuda de mais alguém? Então, a maior parte foi a gente que fez, porque o meu pai sabe fazer as coisas, né? Então foi fazendo. Mas a parte de lanternagem, ele não sabe fazer, não quer pegar pra fazer, nem pegar pra prender. Então, teve um lanterneiro que ajudou. A parte de capotaria, banco, interior, estofamento, foi também um cara que fez pra gente. E vinha um amigo nosso, né? Um amigo do meu pai, que é mecânico, pra poder dar uma mãozinha na parte do motor. É uma parte que meu pai sabe fazer, mas tava em pandemia, a gente, a companhia também, foi bem bacana e a gente fez isso junto. Fora isso, ah, e a parte elétrica, né? Que a gente falou de vidro elétrico, som, tudo isso também teve uma ajuda. Qual que é a reação das pessoas quando vem um carrão desse? Ah, a reação das pessoas é maravilhosa. Principalmente pro pessoal que gosta de carro antigo, sabe? Então, as pessoas mais velhas, os que já são vovôs, que olham... Eu acho que eles sempre têm um orgulho, sabe? Um orgulho de ver a geração mais nova usando o carro da época deles. Eu acho que é muito gostoso. Mulher também, quando vê uma mulher dirigindo a Brasília, que é um carro diferente também, eu acho que tem essa... Essa sintonia, sabe? Essa identificação e sente um orgulhinho. Então, eu gosto muito da reação do povo. Eu falo, gente, pra poder... As minhas amigas falam, né? Isabel, pra poder andar com você de Brasília, não pode ter vergonha. Porque o povo mexe toda hora, o povo fala toda hora, o povo elogia. E é muito gostoso. Eu adoro isso. O que a Brasília representa pra você em termos pessoais e emocionais? Ah, cara, a Brasília, pra mim, representa muito uma nostalgia. Tanto de ter sido... De a Brasília, né? Uma Brasília ter sido o primeiro carro do meu pai. Então, eu gosto muito disso. De a Brasília, o ano da Brasília é 77. Então, é um carro antigo. E eu gosto dessa época. Eu gosto do que ela representa, do que foi a época. Então, eu acho muito bacana. E é o meu primeiro carro. Então, a Brasília representa pra mim uma porta de entrada pro mundo automotivo. Porque antes, eu já ia nos eventos e tudo, mas era sempre com o meu pai. Então, agora, tendo o meu carro, tendo a Brasília, é assim... É a minha vez, sabe? Eu acho que chegou a minha vez. Como que essa experiência de mexer no carro junto com o seu pai impactou na relação de vocês? Ah, impactou diretamente. O meu pai... Eu tenho um irmão mais novo. E era sempre o meu irmão que ficava mexendo nos carros com o meu pai e tudo mais. Porque aqui em casa, eles dividiram muito bem, né? O povo fala que eu pareço fisicamente com a minha mãe. Mas a minha personalidade é igualzinha do meu pai. E o meu irmão é o contrário. Todo mundo fala que parece com o meu pai e a personalidade da minha mãe. Então, o meu irmão sempre foi mais calminho, mais tranquilo. E aí, era ele que ficava aqui mexendo nos carros com o meu pai. E eu não. Eu ficava mais longe. Eu ficava perto do meu pai. Meu pai falava alguma coisa, eu não concordava, a gente brigava. E na época da Brasília, não. Na época da Brasília foi quando ele começou a entender que eu queria estar mais presente. Foi quando eu entendi que não adiantava eu tentar discutir com ele. Porque era ele que sabia o que ele estava fazendo. Então, eu tinha que ouvir. E acho que foi quando ele entendeu que eu queria estar nesse mundo de carro mais do que o meu irmão. Não como uma comparação, né? Tipo, ah, um quer estar mais, um quer estar menos. Mas ele entendeu que eu queria estar aqui, sabe? Então, acho que foi muito gostoso. Foi quando ele viu... Acho que deu uma pontinha de orgulho. Tipo, é, ela tá seguindo o caminho que eu gosto. Vocês ainda tem planos de fazer alguma modificação na Brasília? Então, modificação não, né? A única coisa que a gente quer melhorar nela é que ela é muito dura. E ela tá sempre muito desalinhada. Sempre. Você vai mexer no volante ali dela, ela é toda torta. Então, a gente quer trocar a caixa de direção. Porque, assim, desde que a gente comprou ela, parece que, assim, de seis em seis meses ou anualmente, a gente troca a caixa de direção. Compra uma caixa de direção original. Coloca ela. Ela pode ser nova, pode ser antiga. Não interessa. Ela sempre dá um problema. Então, pra quem tem Brasília, pra quem tem Volkswagen, enfim, ou pra quem é mecânico, sempre aconselha a gente a trocar a caixa de direção, colocar uma caixa de direção de Monza. Que isso vai melhorar muito, né? A direção dela. Então, a gente... É a modificação que a gente quer fazer. A gente quer colocar uma caixa de direção de Monza. Quais são os seus próximos projetos automotivos? Ah, então. Meus projetos automotivos de carro, assim, eu não tenho nenhum em mente, não. Porque agora não é minha prioridade. Trocar de carro agora não é minha prioridade. Mas meus projetos automotivos são aqui, né? No canal, no Instagram, trabalhando com outras empresas. Eu me formei agora em marketing. Então, eu tô começando a fazer um trabalho de marketing mais voltado pra área automotiva. Então, tô trabalhando com empresas. Tô trabalhando com oficinas mecânicas, com concessionárias, com lojas estéticas, enfim. Pra essa parte automotiva. Então, eu acho que o meu projeto agora... O meu projeto automotivo sou eu, sabe? É ser reconhecida pelo meu trabalho, é atingir mais pessoas, é ajudar mais pessoas. Então, esse é o meu projeto atual. Que conselho você daria pra quem tá pensando em modificar um carro assim como você fez? Eu acho que o meu conselho, acima de tudo, é originalidade. É muita gente. Não independente de ser com o carro, não. Muita gente tá querendo fazer as coisas pra agradar outras pessoas, sabe? E com o nosso carro, não. O nosso carro tem que tá bom pra gente. O nosso carro tem que ser bonito pra gente. A gente tem que gostar, sabe? Então, eu acho que essa originalidade, essa personalidade. Coloca a sua personalidade no carro, sabe? E paciência. Muita gente fica... A gente já vê... A gente se compara muito, eu me comparo muito com pessoas que já tem o carro sem litro. Mas, pô, a pessoa já tem 30, 38, 40 anos. Até mais do que isso, né? Então, não adianta eu querer comparar, por exemplo, o meu carro com o carro do meu pai. No meu caso, o meu pai que montou o meu carro pra mim. Então, o meu carro tá do meu jeito graças ao meu pai. Mas, se eu tivesse montando o meu carro sozinha, ele não estaria do jeito que ele tá. Então, é aos poucos, gente. Financeiramente, é difícil. É tempo, é difícil. Enfim, a gente tem dificuldade. Então, eu acho que é isso. Seja original e não se compare. Que mensagem você deixaria pras pessoas que, assim como você, compartilham dessa paixão pelos carros? Eu acho que é a mesma coisa. A sua paixão é a sua paixão. Tem muita gente que gosta de carro e gosta de sentar o pé no carro. Aí, sai aqui de fora, vai pros lugares mais distantes e vai acelerar, vai fazer graça, fazer drift, não sei o quê. Tem as pessoas que, assim como eu, gostam do carro pela estética. Tem a paixão pelo carro. Se qualquer pessoa encostar no carro que não for eu, eu surto. Sabe, dirigindo ao meu carro, Deus me livre. Então, a gente gosta da parte de estética. Tem gente que gosta de rebaixar o carro. E é a paixão dele. Ele vai andar mais devagarzinho, vai ser o jeitinho dele. Tem a galera que gosta dos carros antigos. Tem a galera que gosta dos carros esportivos. Tem a galera que gosta do 4x4. A sua paixão é a sua paixão. Então, é o seu estilo. Para de querer ficar competindo com o outro. É a sua paixão. Ah, você gosta de carro, mas você não assiste Fórmula 1. E daí? Eu gosto do meu carro. Eu gosto, sabe, é estilo. Então, seja original o tempo todo. Seja na hora de fazer o seu carro. Seja na hora do seu gosto. Tem gente que gosta de carro e nem carro tem. Isso não tem problema. Sabe? Então, é a gente ser original. E respeitar a originalidade do outro também. Muito obrigada por terem ouvido um pouquinho da minha história. Um pouquinho da minha história com a Brasília. Sobre a minha paixão e de como que eu comecei, né? Nesse mundo de carros. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, curtam. Compartilhem com os amigos a história. Para quem gosta de carro. Para quem gosta de Brasília. Se você tem um projeto bacana. Principalmente aqui em Rio de Fora. Vamos conversar. Para a gente poder gravar a sua história também. Então, compartilhem. Curtam. E se inscrevam no canal. Porque assim eu sei que estou atingindo mais pessoas. E que estou fazendo um conteúdo que vocês gostem. Até a próxima.